Música Chega xoxa não, chega com fome, bora amassar esse glúteo, vai com fome de glúteo, de perna, brava Ela é marombeira raiz, não é Nutella, ela é marombeira raiz, e faz dieta, ela é marombeira raiz, treina a Vera, fora do padrão, mas sempre acima da média Música 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 Um pouquinho de garrinho. Devemos um pouquinho. Um. Seis. Faz o meu chupete de novo. Dez. Seis. Boa. Sete. Oito. Dez. 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 Até aqui. Agora? Agora. Dois. Vai de novo. Dez. Perde uma punha aqui. Dez com a perda toda. Dez. Dez. Pelo menos dez. 7, 7, vamos terminar, vamos terminar, vamos terminar. 7, 8, 9, 10. 8, obrigada, Vivi. Boa. Vem, meu filho. É a sua filha, da nave, que é na paralela. 1, vai cá. 2, vai cá. De novo, igual que eu te da terra. 2, vai cá. Acelerou 10, vai. 1, fica a perna toda. 2, 3, não. Termina o movimento atrás. 4, mais atrás. 8, 9, mais uma. A última. Fica a perna toda pra terminar. Vem, 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 vem. 1, 2, 6, da 2, 6, 7, 8. Fica a perna, 5, 9, 10. A última turma. Isso. É, minha tia. É uma dor no osso, eu sei como é que é. Se tiver sem maracuda, tudo vai ser melhor. Agora? Não, vai mais na minha mão. Pressão. 3, estico o joelho todo. Estico o joelho todo, todo. 4, melhor. Estico o joelho todo, lá em cima. 5, 4, não. Mais alto, estica todo. Todo, 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 todo. Assim. 5, 2, 3, arrocha. 4, 5, 5, estica a perna já pro pé. 6, 7, 9, mais uma. Põe esse leitinho aqui lá. 3, 2, abaixo, 4. Pressão aqui em cima. Pé. Tem que achar maneiro sentido, ó. São babado os pés dentro do salto. Vai dar. E apertou. Não, vai ser cima da minha mão. 6, 7, 8, 9. Estica lá em cima. Não, vai ser um sino. 7, pressão lá em cima, para terminar. 6, 1, 8. 5. 1, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 12, 12, 12, 3, 12, 13, 12, 137, 14, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 15, 15, 16. Ah, senhora! All the time! Vai, senhora! Fala calma! Fala calma! Fala calma pra mim! Fica nervosa! Quatro! Mais atrás, mais atrás! Cinco, oito, devagar! Seis! Termina atrás! Três! Quatro! Cinco! Mas tem que ter raza pra chegar! Seis, pra acertar! Não vai matar, viu? Sete! Oito, agora pra cima! Nove, mais um! Arrocha! Agora é pro covarinha! Dá pra ver a budinha, assim! A budinha não, né? Agora é pro covarinha! Dois! Pressão na minha mão, chupou lá em cima! Entendeu? Agora! Três! Não! Termina o movimento! Termina! Quatro! Amassa aqui! Quatro! Quatro! Seis! Mais alto! Mais alto! Cinco! Mais alto! Quatro! Quatro! Dois! Abaixa o quadril! Abaixa o quadril! Quatro! Reta! Reta! Sete! Sete! Seis! Calma! Mas pra ficar livre não! Mais... E... Mais que te vejo elezinho... Não! Pra cima! Pra lá! Oito! Quatro! Oito! Vai pra baixo! Sete! Vai! Cinco! Jovem bem com cabeça! Sete! Oito! Seis! Pra frente, me via! Oito! Nove! Cinco! Seis! Não! Sete! Vai mais! Oito, nove, mais uma, isso, outra banda. Ah, ela fala tudo bem. Mentira, eu tô indo na moral. E amiga, nove, devagar, nove, terceira, três, dois, vai bebê, vai bebê, um, com calma, pra frente, pra frente, pra frente, e falta uma, não relaxa na descida, três, dois, na dor, vai, um, dois, devagar, oito, devagar, nove, vai bebê, isso, e uma, dois, 5, 9, 11, 12, 3, fala a boca dele, 4, raça pra abrir até o final, 6, 7, vai bebê, 8, 9, 10, uma só 11, 12, segura a volta 13, 14, 20, 25, 15, 16, 19, 19, 20 Vai, até o salto Vai, filhão Passou Gostou A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL